Atenção, esse vídeo possui palavras de baixo calão. Eita, isso aí é modos? Vocês são modos? Brincadeira, bicho! Ao vivo! Ó, já vem os caras dando... Já vem os caras dando estrelinha? É, dando pirueta. Bicho pirueta, esse aí. Verdade! Já salvou a segunda, né? Cara, esse controle aqui vai ser difícil até se acostumar. O problema do controle é... Aqui... Tem um problema muito grave a jogabilidade desse jogo aqui. Verdade. Vamos lá, vamos pegar os meliantes aqui, ó. Nossa! Exatamente, hoje é um belo dia pra... dar porrada meliante. É, é verdade. Eu vou subir. Ó! Pera aí. Eita! Eu fui subir. Caramba, você passa por baixo das mulheres. Aí sim, hein. Tão, 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 tão. Tá mandando ir lá pra cima. A luvinha do Mickey, hein, né? Eu falava que é a luvinha do Mickey, essa aí. O que que tem pra cá? Bota o livro. Vamo lá, vamo ver, vamo... Vamo ver, vamo ver, vamo ver. Vamo ver, vamo ver, vamo ver. Tem uma parede roxa. Que legal, hein. É. Opa! Mudou a música, hein. É. Tá travando feito um... um... corno isso aqui. Tá travando aí? Agora, agora rodou. Aqui tá de boa. Vixe. Esquece o gordo aí. Ó o gordo sadomaso, hein. Nossa! Nossa! Receba! Caralho, velho! Toma, filho de uma puta! Eu não sei fazer uma porra lá do livro. Nossa! Outstanding, hein. Porra? Então quer dizer que você é o futurista, então, né? Vamo pegar o futurista. Ó o filho de uma puta! Controle do caralho! Ups! Ass! Mudar de lado aqui que eu me dou melhor. Não dá pra... Pô, não dá pra combar, hein. Não. Não dá pra combar. Ó lá, ó. Pronto. Ó! Foi embora. Falou. E agora? Agora tem que pular. Cara, é isso que eu acho da hora no Double Dragon. Essas... Essas paradas de plataforma, velho. Eu sei que eu já falei isso, mas vou falar de novo. Eita! Ó o canão, hein! Ó! Canão grosso! Aí! Vai! Vai! Toma! Aê! Dá pra dar um patalite aqui, né? E... E a... E... Interessante que essa versão aqui do Nelsa aqui é diferente, velho. Da versão da Arcade. É verdade, né? Mas eu gosto mais da... Do Nintendo Quadrado, né? É... É... Opa! Ixi! Tem tiro! Tem tiro! Ixi, velho! Guardinha do caralho, velho! Filhas da puta! Ó! Só no coiço! Ó! 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 Nossa! Pagou... Um boquetão ali! Caramba! Ó! Chegou gente nova! Ó! Opa! Aqui não tá carregando... Tá carregando comentário! Não tá carregando nada aqui! É! Também aqui não vi nada também! Acho que não tem ninguém assistindo! É! Vamos jogando! É! Vamos lá! É! Chegou! Ó! O cara tentou... O cara já tentou dar uma voadeira e se ferrou! Chegou! Opa! É! Tá pro! Que isso? Fui sugado! Fui sugado! Fui sugado! Fui sugado! Que corno que tá abrindo essa porta aqui, hein? Não, não, não! Outro! Deu no Moonwalk, eu de co... Não, caiu de novo, velho! Deixa eu pegar esse porrete aqui, não, sumiu. Ixi, olha a bobo, velho! A bobo com a peruca dos acarinhos! Olha só, cara! É um abobo mexicano, cara! Que lixo, hein? Caralho, não lembrava disso não, Juliano! Isso é abobo ridículo! Ô, porra! E de calça branca ainda, hein? Calça de médico! Vai, vai! Cai lá! Nossa, eu não consigo, Watson! Nossa, caralho, velho! Eu não sabia que caía, velho! Eu não sabia que tinha água aqui, velho! Puta que pariu também, viu? Ai, eu... Eu já tava... Pegadinha do malandro isso aí! Vamos lá, vamos entrar aqui! Eita! Ó, e a água vai só ter um pedaço! É! Ih, olha só! Ixi! Acho que não pode pular aqui, né? Tem uns espinhos aqui... É, é verdade! Eu vou fazer eles, né? É! Ó! Só no... Só no coice de cavalo aqui, ó! É! Ó! Tom! Vai lá você, vai lá você, vai! Puta merda, cara! Nossa! Só no coice! Vamos lá, só no coice! Show as negras aí! Opa! Nossa, tá travando aqui de novo essa porra! Nossa! Cuidado aí! Ô, Fábio! Bença pra você também, cara! Beleza! Nossa! Olha, o negócio até dá umas... Flicada nervosa, né? Exatamente, né? Nossa! Puta merda! Já chegou me socando aqui! Ai, meu Deus! Ó, tem que ser depois! O negócio é mais depois! Ô, caralho! Filho de uma puta! Ô, Didi! Ô! Com a peruca do Zacarias, bicho! Ô! Ah, beleza! Beleza! Vambora, vambora! Vai, vambora! Agora, agora! Vai, 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 vai! Ô, caralho! Cuidado! Cuidado! Aaaaa! 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 É que deu ganho! Aaaaa! O que é que deu ganho? Ó! Não! É só tu não veio mais? Com um pequeno negócio! Caralho! Eu perdi todas as minhas vidas no avião! Aaaaa! Que merda, cara! Aê! Ah! Fica aqui! Ah, eu vou por aqui que eu gosto de desafios É? É, eu gosto, quer ver, ó Não dá lag agora não, pô Pô, será que dá pra pular daqui? Acho que não dá não, hein Eu tentei por aí agora Eu acho que é engana trouxa isso aqui, hein Ah, dá sim Deixa aí, ó Nossa, tá dando lag aqui, meu Aqui vai... Caralho Isso, valeu Você foi pra frente e eu ressurgi Tem que ser malandro Tem que ser malandro Vixe, que isso? Que isso? Não sei, eu já tô indo pra cima Ah Eita, porra Eita Você tá tomando umas vaporizadas aí, hein É, né Me vaporizaram Caralho O que é pra fazer? Ah, é pra ir lá na porta, né Agora que... É, mas eu não consegui pular lá, né Calma, muita calma Ela vai calhando aí comigo E aí Toca Aê, conseguiu Aê Vixe Toma, trouxa Ele mesmo joga Ah, o outro Ah, o outro Que trouxa Retardado Ele veio aqui me pegar Ele veio aqui me pegar É, é Ele veio me pegar Então, toma uma coiçada na cara Ah, o outro foi embora Ah, tem uma escada aqui no fundo Ele desceu, tá ligado? Tem uma... Vixe, chegou o... Chegou o No Shot Snagger É É Beleza Vamos lá Só tá ajeitando aqui as coisas Vamos lá Foi convidado a se retirar já Aê Calma lá Pô, que merda Que bosta, velho Não pegou nele Não pegou nele Não pegou nele Bom, meu bem que a Globo não mostra esse aí Vixe Esses... Esses malucos aqui são difíceis, hein É Nossa Ah, chegou os... Chegou os retardados É Caralho Vai pra lá Mas vai pra lá Nossa Olha só, o estrado bonito aí, hein É, olha Ficou bom, hein Tá bem mostrado Tá bem mostrado Deve ser a casa do Dory Tá bem mostrado, velho Ah, veja bem Aqui em São Paulo O gente tá fazendo... Projeto E aqui ninguém picha, tá certo? Picha, picha Ê Ê Ê, chegou o Zacarias aí Uh, Titi Uh Uh, Titi Cadê o Dedé e o Muxu? Vai pra lá, Zac... Zacarul e o... Não, basta vir um, vem dois Essa calça de pai de santo Nossa Toma É mesmo, mas tem que dar o peso mesmo Vambora Ê Tô misturando isso aqui não, né O negócio tá ficando feio aqui, hein Vixi Chegou os ninja Arrombado aí Nossa Aê, morreu Ih, caralho, agora são dois Ai Não vem do posto não Eu não sei como que é Dá pra escapar desse ataque aí Covarde Dá um ataque covarde isso aí, ó Não consegue fazer nada Com certeza Ah, ainda vem com esses... Ainda vem com esses... Ah 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 Vem, velho Ah, pior é que não dá pra fugir não Não dá Olha, eu caí, velho Por que que os caras colocam isso aqui, velho Pra cair aqui Qual que é o sentido, velho Só pra não ir pra baixo Tá lutando no inferno Percebeu que nesse Double Dragon Deu só tem o... O adubo mexicano Não tem outro É verdade, né Por isso que é cota mesmo Vixe Vixe Pegou o bailarino do circo do Boscovis aí Mas você sabe fazer aí Além de ficar dando piruetinha aí, ó Ó, aceitou Aí Nossa senhora Que que ele fez com você Ô Tô louco Saímos do inferno É, vão apelar só Vão apelar Vão apelar Porque segundo o Voodoo agora fodeu Fodeu mesmo, hein A gente não... Não ficar esperto aqui A gente vai pro... Pro lindo Nossa Morreu Morreu? Morreu? Morreu Será que morreu mesmo? Ah, morreu Ele soltou um peido ali, ó Nossa Gente Tá lá, ó Tá lá Tá parecendo o Hulk Do... É Do serial do ZNCP Verdade O halterofilista lá, né É, o Leon Ferrigno, né Foi suave pra terminar esse, né Foi? Caramba Alô Foi muito boa Mas foi complicando Alô É impressão minha Ou será que... Porque o Leon ter jogado uma vez E... Aquele cara lá Ele ficava com os poderes maiores Será que é por causa que tinha que ser no hard? Ah, deve ser Ou a gente apelou lá de... É... De uma forma tão... Desgraçada Que não deu nem chance dele fazer alguma coisa Verdade Olha que bonito Olha que bonito Que final bonito E o meu cara totalmente deixou de lado, né Verdade O cine só mostra o Billy, né Só o Billy É... Bom, melhor deixar o teu de lado Que fizeram aqui no... No primeiro, né Que... Que... Não tem que lutar contra o outro, né É, eu achava que ia acontecer isso também Nisso Mas não aconteceu Eu achava que a Mary Não tinha realmente morrido Nisso aí É... Não morreu nada Só tava tirando uma pestana Ai, ó Ai, ó Que cena bonita Ah, tudo Jogos também Tem romance Olha só É... Tecnos no Japão, né É Pessoal fala que Que o povo japonês é tudo machista Aí, ó Tá aí, ó Tá vendo?